Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? Seguinte galera, Flamengo derrotou o Ceará no Maracanã por 2x1, no Maracanã lotado, hein? Parece que tinha mais de 47 mil pessoas no estádio, né? Até surpreendendo um pouco pelo momento que o Flamengo acabou de perder a Libertadores pro Palmeiras, né? De repente esperava que a torcida não estivesse tão engajada assim, mas demonstrou o contrário, né? A torcida lotou o Maracanã, incentivou o time, gritou o jogo inteiro. Eu particularmente comecei a assistir a partir dos 35 ali do primeiro tempo. Já estava 1x0 pro Flamengo, um gol do Gabigol. Mas deu tempo de ver no primeiro tempo ainda o Flamengo perder muitos gols. Eu acho que o Gabigol perdeu dois gols ali ainda, dos 35 até acabar o primeiro tempo. Eu lembro que teve uma bola de cabeça ainda, acho que foi do Andréas, né? Aquela cabeçada, né? E o Flamengo meio que apertou o Ceará, não deixou o Ceará jogar. Só que no segundo tempo, quando voltou, o Ceará tentou marcar o Flamengo em cima, tentou. Porque o Ceará dependia do resultado também pra se classificar pro Libertadores, né? E pra se manter naquela faixa de classificação. E aí também tem a questão do... Que se o Flamengo perdesse ou empatasse o jogo, o Atlético Mineiro já estaria comemorando o Campeonato Brasileiro, né? Sem jogar, né? Então o Atlético Mineiro falta dois pontos pra ele ser campeão, né? Então vai ser que seja no próximo jogo que o Flamengo impediu, com a vitória de 2x1 em cima do Ceará, do Atlético comemorar hoje, né? E eu gostaria de observar o golaço que o Vitinho fez, né? Porque foi um... Pegou uma bola de primeira ali, meio que de três dedos, né? Foi bonito, foi seca no canto, um golaço. E aí o Flamengo se mantendo aí na briga pelo Brasileirão, o que é muito difícil, né? Vamos falar a verdade, né? Mas ainda tá vivo. Matematicamente ainda é possível o Flamengo ser campeão. O que ficou mesmo registrado de bonito nesse jogo foi a torcida, né? Torcida toda lá, torcida incentivando, a torcida mandando o time pra frente, né? Pedindo pros jogadores fazerem gol, né? E o Flamengo tentou corresponder, tocou bastante bola na defesa do Ceará, mas o Ceará tava até bem fechadinho ali, né? Não é fácil você fazer gol em times fechados, né? E o Flamengo voltando aí depois de um baque da Libertadores. Quando fizeram o primeiro gol, depois ouvindo uma reportagem que eles tiraram o selfie com a torcida, né? Agradecendo a torcida, por a torcida estar dando esse show lá. E tem que ser assim mesmo, né? Perdeu, cara, a vida continua. Ganhou também, a vida continua. A gente comemora um pouco, mas a vida continua. Volta tudo que era antes, não ficaram nem ricos, nem mais pobres, nem mais ricos. Tá igual, tem que trabalhar igual, né? E é isso, né? O Flamengo aí mantendo ainda as chances no Brasileirão, né? Adiando a festa do Atlético Mineiro, né? De gritar é campeão brasileiro depois de 50 anos, né? A galera deve estar com aquele troço engasgado, né? Não vê a hora de soltar aquele grito, né? Parece aquela foto daquele meme que tem, que o cara fica... Grandão aqui. Deve estar tudo desse jeito lá. É campeão! Tá louco pra gritar. Mas é isso, galera. Valeu pra quem me acompanha. Peço que deixe o seu like aí. Compartilhe o vídeo. E vamos acompanhando esse futebol aí. Tá chegando no final da temporada. O Brasileirão só falta duas rodadas pra alguns times. E vamos que vamos. E eu vou acompanhando o jogo do Palmeiras aqui, ó. Já tá 1x0 pro Palmeiras em cima do Cuiabá. Né? Tá beleza ali. Mas é isso, galera. Valeu!